Este é um texto bem pequenininho, mas é importante para vocês, e por isso eu estou a acrescentá-lo ao anterior, para vocês, meus queridos amigos. Uma hora ou outra, o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é esquecido, as dores cicatrizam, o que tem que ficar, fica, o que é verdadeiro permanece, o que não é some, não tenha pressa, não, não guarde mágoas, não queira pouco, sempre queira o melhor, espere na sua, aprenda a ser paciente, aprenda a ouvir uma boa música quando tristeza bater, aprenda a ignorar o que te faz mal, aprenda sobretudo a ter fé, fé, fé de que por mais difícil que seja, o universo sempre irá conspirar a seu favor, não esqueçam disso.